Ele estava mantendo essa mulher refém, vocês tiveram que usar até uma forma de dominar esse homem ali. Senhor Loares, boa tarde a você e a todos que nos assistam. Eu vou novamente estar falando contigo. Nós recebemos um chamado na tarde de sábado, que o indivíduo estaria destruindo a casa da sua avó e agredindo as mulheres na casa. Chegamos até essa residência no Oriente Ville, encontramos um cenário de bastante estresse. Esse homem estava no quarto de posse de uma foice e também de uma faca, ameaçando de morte a sua esposa. E quando nossos agentes chegaram, eles passaram a nos ameaçar também, dizendo que tiraria a vida dela. Logo após, também nos atacaria. A todo momento ele solicitava que a mãe dele adentrasse ao recinto. Na negociação ele queria que a mãe dele adentrasse. Um fato básico de qualquer negociação com reféns, nunca dar mais reféns para o autor e sim retirar os que já estão com ele. Fizemos esse trabalho aí durante cerca de 15 minutos, estresse muito alto. Nós tivemos, Oloares, várias oportunidades de abater esse indivíduo. Mas fizemos aquilo que fomos treinados para fazer a todo momento, com a calma e tranquilidade, tentando neutralizá-lo em vez de abatê-lo. Chegou um certo momento que ele liberou a sua esposa, mas assim que ela vinha saindo pela porta, ele novamente tentou puxá-lo e avançou contra a equipe. Foi quando nós efetuamos disparos de munição menos que letal, munição de borracha. Sessão da agressão, mesmo assim, ele soltando a foice, ainda teria a faca na sua cintura. É uma situação delicada. Combate com faca, quem tem instrução sobre isso sabe que a distância mínima de segurança é 4 metros. Aguardamos que ele sentisse o golpe da munição que o atingiu. Assim que foi feito, adentramos, imobilizamos e fizemos a prisão desse indivíduo. Tem antecedentes? Qual o histórico dele? É um indivíduo, Lóris, que já tem antecedentes por violência doméstica, já faz parte do histórico dele. Geralmente, se tratando da avó, da mulher, de vizinhos, inclusive vizinhos dele já registraram ocorrências por ameaça de morte. Um indivíduo bastante violento, nos deu muito trabalho, mas graças a Deus teve o resultado fim com tanto o refém quanto o autor, com as suas vidas preservadas e apresentadas à justiça, ao autor e à vítima, para dar os prosseguimentos legais. Agora, ele estava rendendo ao esposo porque ele não aceitava a separação? Qual foi o argumento dele? Lóris, iniciou-se uma briga no dia de sábado na residência. Ele muito agressivo. A sua avó tentou intervir na briga do casal, ele começou a quebrar tudo, agrediu ela também. E assim que ele percebeu a chegada das viaturas, ele entrou para esse quarto, de posse dessa força também de uma faca e tentava ali não se entregar ameaçando todos de morte, bastante alterado, mas consciente, tanto que nas imagens aí você consegue observar que a certo momento ele toma cerveja, tem uma latinha de cerveja dentro do quarto, ele toma cerveja, negocia, bastante agressivo, sempre querendo que a mãe dele entrasse para o quarto, né? O que deixaria aí dois reféns na mão dele, o pessoal da família, todo mundo bastante aterrorizado. E uma situação delicada, crianças na casa, o resultado aí que para ele, tanto fez, tanto faz, qual seria, mas nós tivemos aí a capacidade mais uma vez de operar de acordo com aquilo que fomos treinados, salvando o refém e prendendo o indivíduo.